Na declaração à imprensa, o presidente Michel Temer voltou a afirmar que o governo não vai interferir nas investigações da Operação Lava Jato. No caso de possível envolvimento de ministros, o presidente foi claro, o governo não vai proteger ninguém. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, eventualmente, que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato, ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo. Portanto, eu faço essa declaração para dizer que o governo não quer blindar ninguém, e não vai blindar. Michel Temer anunciou ainda que vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que regulamenta o direito à greve. Segundo ele, falta regulamentação sobre o tema. Michel Temer explicou ainda que a decisão nada tem a ver com a greve dos policiais militares no Espírito Santo na última semana, porque, pela Constituição Federal, militares não podem fazer greve. O que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras, que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. De resto, se outros episódios vierem a verificar-se, aplicar-se-á, única e tão somente, o texto constitucional.